Bom dia, boa tarde, boa noite. Caso você não gosta de zoeira, recomendo não assistir o vídeo à frente. Acabou a bala, porra. Porra, velho! Onde é essa, irmão? Tem um aqui no meio, velho. Ah, três contra um, irmão. Que onda é essa, velho? Não, fica bem aqui, irmão. Tá tudo aqui dentro. Ah, corre, caralho, tá tentando correr. E mei on desu. Ah, tá, 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 tá. Ah, eita, mano, pê. Ah, velho. Vamos ver essa duas aqui, velho. Ah, que nada, tá, merda. Sim, o cara foi escorraçado, expulso da... Não sei o que ela subidinha ali no... Ah, mas eu fudei, velho. Passa, fudei, irmão. Ah, não. Melhor é precoce. Sabia, velho. Que nada é essa. Ar bull, assenta, bicho... Como se eu, matei? Oh, matei, pô, ai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Ah, não vai, não vai. Ostras, velho. Sim, faça no portão. Def Brad Mira. Tá bom, mas aquele ripley foi da hora pra assistir. Noاي, carefully Rider. Def Brad demonstrate Чем electro godina. Que Deus est или Испанius. O cara voou. O cara voou. Massivos. 5 minutinhos de só. Bagassados. Vou pegar os cartazinhos do lado. O cara voou. O cara voou. Ok, vamos. Vamos falar que essa conta aqui tá sem. Eita porra. Livou de originalzinha. O que vocês acham? Se ele cagou ou não. Já não tem nada. O que vai entrar? Você já sabe o que vai entrar. Têm que pesquisar. Pelação. O que vai entrar? Não tem como jogar um somente. Não tem como jogar um somente. Isso que a gente tá passando. O que é isso? Um outro lá esperto, um outro lá esperto. Esse aí é esperto, marco o degrau. F***. Eita a f***. Relaxa, privete. Outro aqui mano. Ah, falhou, pô, falhou. Ah, falhou a máquina ali, véi. Falou que ela tem mais dano. Não sei porquê, mas eu acho que ela tem mais dano. Ela daqui é braba. Ela daqui é... Não sei, acho que é 12. Ah, essa miséria. Filho na caixa. Filho na caixa. Filho na caixa. Tá bom, gosto. Olha a culpa. Ela cola e na parede aí пробa, tá ligado, né? Ela tinha que pagar ela, eu vou ter certeza. Tranquilo, sai daqui. Sai daqui pra cara. Vou tá fio no meio. Brota, brota, brota. Vai pela filha. Fio na caixa! 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 Algo! Fio na caixa! Fio na caixa! Ah! o puta que pariu ua ha ha e aí pivete onde é essa vamos aí vamos aí pivete é para ter um bem aqui atrás da certeza e aí humm a rapada nervosa pivete 120 miseráveis filha babona e aí o 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